Estupradores em série são indivíduos que cometem repetidamente o crime da agressão sexual. Geralmente eles selecionam suas vítimas de maneira premeditada e seguindo um padrão consistente. Sendo assim, caracterizados por uma tendência persistente de agressão sexual, buscando oportunidades para subjulgar e violentar suas vítimas. Naturalmente eles podem se aproveitar de pontos fracos, como idade, gênero, localização geográfica ou outros fatores diversos. E tudo isso por conta de uma combinação de impulsos sexuais distorcidos. Dito isso, no episódio de hoje vamos conhecer os detalhes do pesadelo infantil de São Petersburgo, que chocaria toda uma nação com seus atos incrivelmente perturbadores e sádicos. Então já deixa o like nesse vídeo e ativa o sininho de notificações que eu te conto tudo. O horror das autoridades de São Petersburgo na Rússia se iniciou em 1993, quando em dezembro uma ocorrência envolvendo duas crianças se provaria ser o início de uma série de crimes bárbaros cometidos por um único homem. Naquele dia, os irmãos Colia, de 11 anos, e Cereza, de 12, estavam caminhando pelo parque de Soznovisk, quando foram abordados por um sujeito com uma faca. Assim que viram a lâmina, um deles tentou fugir, mas foi subjugado pelo agressor. Depois disso, o criminoso levou as crianças para um local isolado, onde jogou Colia no chão coberto de neve e violentou o garotinho. Enquanto isso, o seu irmão Cereza foi obrigado a assistir o ato e depois também foi agredido sexualmente. No entanto, diferente do seu irmão, ele foi violentado de maneira mais grosseira e diversas lesões corporais seriam notadas. Estranhamente, antes de liberar as crianças, o agressor as forçou a beber um líquido que as mesmas descreveram como estranho e com um cheiro desagradável. Inicialmente, o caso foi considerado como algo isolado e com elementos nitidamente peculiares. Isso só mudaria quando, pouco tempo depois, o corpo de uma criança foi encontrado no distrito de Koupinski. Na autópsia, foi descoberto que a sua garganta estava esmagada, indicando a asfixia. O legista também notou que a vítima havia sido violentada sexualmente. Os jornais de São Petersburgo começaram a relatar diversos crimes sexuais semelhantes, espalhados por todos os distritos. Assim, muitos deles já teorizavam uma possível conexão. Em resultado, vários policiais foram postos nas ruas para verificar cada um dos casos. Além de que uma busca por criminosos sexuais da área foi feita em intensidade, levando à prisão de diversos deles. As autoridades só perceberiam que não haviam encontrado o assassino quando, em maio de 1994, o inocente Xenia, de 10 anos, foi atraído até um sótão na Avenida Riga, onde foi brutalmente violentado. Porém, o criminoso não se satisfez apenas com o ato sexual e acabou rasgando o interior das coxas da criança, mais especificamente na região do períneo. Por sorte, ele sobreviveu, mas o ataque deixaria a vítima permanentemente incapacitada. Os investigadores ficaram preocupados com a violência empregada pelo criminoso e ainda mais surpresos ao perceberem que o crime havia ocorrido ao meio-dia. Segundo Xenia, o seu agressor o trouxe até o sótão com a promessa de que veriam pássaros, mas acabou sendo agredido e depois sufocado até que perdesse a consciência. No mês seguinte ao ataque, mais dois meninos de 12 e 11 anos foram agredidos sexualmente nas margens do rio Neva. Naquela altura, diversos suspeitos eram frequentemente presos e interrogados, mas a maioria deles tinham álibis. Em resultado, as igrejas da cidade começaram a exigir que algo fosse feito contra o monstro que estava atacando aquelas crianças. A verdade, no entanto, era de que os investigadores não sabiam mais qual caminho seguir. Afinal, todos os criminosos sexuais registrados em liberdade foram interrogados e se provavam inocentes. Com o tempo, ficou evidente que se tratava de um sujeito sem nenhum histórico de violência sexual. Em outras palavras, poderia ser qualquer morador da cidade de São Petersburgo. Esse fato fez com que os investigadores fossem até a TV, onde apelaram para que os moradores ficassem atentos com seus filhos. Em resultado, diversos pais tiraram folgas ou férias para que pudessem levar e buscar seus filhos na escola. E enquanto as ruas estavam cobertas por familiares preocupados, a polícia decidiu focar suas investigações em bares homossexuais de São Petersburgo, mas nenhum suspeito foi encontrado. Assim, no dia 29 de setembro de 1994, um jovem de 15 anos foi espancado dentro de um elevador, mas a vítima conseguiu escapar quando as portas se abriram. E enquanto os investigadores faziam uma busca pelos arredores, acabaram descobrindo que o criminoso desistiu daquele jovem, mas sua fúria se estendeu para uma outra vítima. Constantin Consmini, de 8 anos, estava falando com sua mãe pelo interfone do complexo de apartamentos em que vivia, quando foi surpreendido pelo criminoso, que esperou a mulher abrir a porta e desligar o interfone. Ele, então, empurrou a criança e a estrangulou no rao de entrada do lugar. Em seguida, o levou até o 15º andar, onde arrastou o garoto até a dispensa e o violentou sexualmente. Mas a sua fúria não se limitou a isso. O criminoso, então, rasgou a virilha de Constantin e arrancou 9 metros do seu intestino com as próprias mãos. E, de alguma maneira, o garotinho conseguiu sobreviver e cambaleou até o seu apartamento, onde, em horror, sua mãe chamou por uma ambulância que o levaram para o ambulatório da Universidade Pediátrica. Lá, os investigadores, incrivelmente, encontraram Constantin acordado e conseguiram um esboço do criminoso. Já na cena do crime, eles encontraram uma parte do intestino arrancado em uma lata de lixo próxima ao local. Além disso, descobriram que o criminoso havia levado consigo a bolsa da vítima, possivelmente como prêmio. O ataque contra aquela criança foi animalesco, mas os cirurgiões conseguiram garantir a ele mais tempo de vida. No entanto, ele estava sem uma grande parte do cólon e intestino, resultando na insuficiência em absorver os nutrientes necessários. A única maneira de mantê-lo vivo foi entregando a ele proteínas simples diretamente em suas veias. Ao anoitecer, um apelo foi feito pelas emissoras de televisão de São Petersburgo, onde pediam por doações, pois a criança precisava urgentemente de um transplante intestinal, que só existia nos Estados Unidos. Nos dias seguintes, uma enorme quantia foi erguida, que garantiu a sua chegada até a cidade de Pittsburgh, na Pensilvânia, onde Constantin passaria por 30 cirurgias de reconstrução intestinal. E enquanto isso, na Rússia, os investigadores usaram a televisão para distribuir os detalhes do suspeito. Porém, seria apenas no fim de novembro de 1994 que um homem ligou para a polícia e informou que havia encontrado entre os pertences de seu colega de quarto uma bolsa infantil com vestígios de sangue. Imediatamente, o sujeito foi identificado como sendo Igor Irtchov, de apenas 23 anos. Quando as autoridades chegaram para levá-lo, o garoto reagiu de maneira histérica ao negar as acusações. E ainda pior, foi quando Igor começou a soltar risadas insanas e fazer caretas, para em seguida jogar os seus próprios excrementos na força policial. A prisão acabou ocorrendo, mas a polícia ficou surpreendida com o comportamento extremamente anormal do jovem. No entanto, foi através daquele comportamento que estavam mais do que convencidos de que haviam pegado o cara certo. Ao longo dos meses em que foi mantido preso, Igor negou todas as acusações contra ele. E, incrivelmente, ele era resistente, pois seria somente em abril de 1995 que Igor finalmente confessaria os seus crimes. Mas primeiro, contou que quando viu o retrato falado e as descrições físicas, imediatamente fugiu para Mursmansk, onde esperou a poeira baixar. Contudo, embora Igor não soubesse, naquele período os investigadores já haviam notado a presença de Igor na região e em como a sua aparência era semelhante ao maníaco que procuravam. Mas, de qualquer modo, ele acabou retornando para São Petersburgo após erroneamente acreditar que estava seguro. Então, se estabeleceu com alguns amantes em um albergue. Nos próximos dias, Igor permaneceu se relacionando sexualmente com aqueles homens, recebendo dinheiro, comida e lugar para ficar. Até que um deles, sem saber dos seus crimes, acabou entregando ele para a polícia, como vimos antes. Um fim miserável para o maníaco, que quando foi preso, todos se perguntavam como alguém tão jovem havia cometido aqueles crimes tão horríveis. E talvez a resposta esteja no seu passado, o qual vamos explorar agora. Assim como você já deve imaginar, a vida familiar de Igor era completamente desfuncional. Os seus pais eram alcoólatras, que não ligavam para o desenvolvimento do filho. Prova disso está no fato de que, durante a gravidez, sua mãe continuava a beber álcool com frequência, resultando em Igor nascendo fraco e doente. Quando ele completou sete anos, o seu pai abandonou a sua família, e o ambiente no local se tornou extremamente melancólico. Três anos depois, Igor acabou sofrendo um acidente de carro, que resultou a ele um traumatismo crâniano. Segundo os médicos, o ocorrido havia o causado à perda intelectual. Diante o fato, a sua mãe decidiu interná-lo em um orfanato para crianças com deficiência mental. E, em seguida, ela simplesmente desapareceu. Igor acabou ficando sozinho em um local hostil, onde era espancado pelos garotos mais velhos. Eventualmente, devido ao seu comportamento e sua aparência frágil, os seus agressores também passaram a violentá-lo sexualmente. Esse período, em específico, acabou deturpando ainda mais a saúde mental de Igor. Algum tempo depois, ele conseguiu sair do internato e arranjou um emprego como carpinteiro. Mais tarde, Igor se envolveu em outros trabalhos como faxineiro, cozinheiro e ordenhador. Ele decidiu se mudar para Moscou na esperança de recomeçar sua vida, mas foi presenteado com ainda mais dificuldades financeiras e, em vários momentos, passou fome. Por volta do final de 1989, Igor conheceu um homem mais velho, homossexual, com o qual começou uma relação. O sujeito, então, levou ele para São Petersburgo, onde o arranjou um emprego como lavador de pratos no café local chamado Pegasus. No entanto, o relacionamento acabou terminando, e Igor se mudou para a região de Metalostrói, onde conseguiu um emprego de garçom. Em mais um dos seus recomeços, a infantilidade de Igor logo se provou um problema, pois, frequentemente, ele se envolvia em discussões com os seus colegas de trabalho. Mas, mesmo assim, continuou atuando no café, que também era um ponto de encontro para homossexuais da região. Inicialmente, Igor negou os avanços sexuais e as ofertas de sexo em troca de dinheiro, mas logo sucumbiu à prostituição. Em pouco tempo, ele se tornou um dos favoritos da comunidade local, que o conhecia devido aos seus gostos que envolviam o BDSM. Sua vida se seguiu daquela maneira até que, em 1993, Igor passou a sentir interesse pelos jovens meninos que frequentemente via por toda São Petersburgo. Futuramente, o já aposentado coronel da polícia Andrei Kubarev explicaria que Igor Irtchov escolhia suas vítimas de maneira espontânea. Para Igor, tudo o que bastava era de que fossem pequenos e indefesos. Não era muito difícil escolher suas vítimas. Elas só precisavam parecer mais fracas do que o próprio criminoso. Após confessar seus crimes, Igor tentou fazer de tudo para que acreditassem que ele era insano. Para isso, ele chorava histericamente e, de repente, ficava calmo. E, em outros momentos, gritava e clamava para que o enviassem para um instituto mental. Afinal, segundo ele próprio, uma pessoa normal não cometeria os crimes que ele cometeu. Mas os investigadores não se comoveram com a sua insanidade e, muito pelo contrário, seguiram firme com o caso. As autoridades, então, chamaram todas as vítimas que haviam sobrevivido aos estupros para identificá-lo em meio a outros homens. O processo logo se tornou atormentador para as crianças, que, ao verem ele, simplesmente corriam de medo. Assim, ele foi rapidamente conectado oficialmente aos crimes que confessou. Quando questionado sobre o motivo de ter, em alguns casos, arrancado partes de suas vítimas, Igor respondeu que fazia aquilo por achar interessante. Mas também alegou ter matado os meninos porque eles haviam supostamente ofendido ele. Em outros momentos, também disse que, quando se sentia mal e sozinho, sentia vontade de matar. Os investigadores questionaram ele sobre canibalismo, mas Igor relutou ao responder e dizer que apenas mordia alguns dos órgãos de suas vítimas. Antes do julgamento acontecer, diversos psiquiatras foram postos para analisar o seu perfil e decidir se ele era ou não o louco. Entretanto, o trabalho se provaria difícil, pois Igor era um paciente bem diferente do que estavam acostumados a lidar. Assim, enquanto era analisado, ele passou a procurar por advogados, mas todos estavam se recusando a defendê-lo em um julgamento. Estava evidente que os crimes cometidos por Igor Irchov haviam ofendido e manchado toda a Rússia, e todos desejavam vê-lo morto. Devido à lentidão de resultados promissores nos exames psiquiátricos de Igor, o julgamento acabou sendo adiado por pouco mais de um ano e meio. Porém, ao fim, os psiquiatras concluíram que o criminoso, sem dúvidas, possuía transtornos mentais, mas poderia ser considerado o são no momento dos crimes. Dessa forma, o julgamento a portas fechadas foi marcado para maio de 1996 no Tribunal da Cidade de São Petersburgo. Lá, ele responderia por todas as acusações de estupro, assassinato e tentativa de assassinato de Constantine Cosmini, além de várias outras acusações de lesões corporais graves, sodomia e atos indecentes. Devido ao clamor público movido à ira e desejo de vingança, as portas foram mantidas fechadas para evitar qualquer tipo de vinchamento. Segundo os especialistas, se Igor continuasse com aquela proporção de violência e ataques sexuais, seria questão de pouco tempo para que se tornasse um assassino em série. No fim, o maníaco foi condenado em todas as acusações, sendo assim sentenciado duas vezes à morte. Em seguida, Igor foi levado para a colônia de regime especial da Zona Mordoviana. Naquele local, os piores criminosos russos eram enviados, desde assassinos maníacos a estupradores. Quando o criminoso chegou na prisão, os guardas se surpreenderam com sua aparência e voz, pois, à primeira vista, Igor parecia apenas um jovem indefeso. No entanto, todos sabiam sobre os seus crimes, e por aquele motivo foi posto em uma cela dupla com um prisioneiro que no passado havia canibalizado seu antigo colega durante uma fuga. Mas Igor não se conteve próximo ao homem. Muito pelo contrário, ele gritava, chorava e jogava suas fezes nos guardas da prisão que passavam em frente à sua cela. Mais tarde, o seu colega de cela descreveria Igor como um homem extremamente perigoso e afirmou que tinha medo do jovem maníaco. Curiosamente, três anos depois da sua condenação, a Rússia entrou no Conselho Europeu e precisou abolir a pena de morte. Assim, Igor teve a sua sentença substituída pela prisão perpétua. E enquanto isso, a última vítima do maníaco, Constantin Cosmini, lidava com problemas graves. Um ano antes, ele havia conseguido uma doação de intestino, mas no Natal de 1999, o seu organismo estava demonstrando rejeição ao novo órgão. A luta durou vários meses. Os médicos sugeriram uma nova cirurgia, mas havia risco real de morte. E em resposta, o pai de Constantin não permitiu que a cirurgia fosse feita. Foi então que, na manhã do dia 1º de março do ano 2000, o garotinho faleceu aos 14 anos. Já Igor Irtchov viria a morrer 20 anos depois, aos 49 anos, devido a complicações envolvendo insuficiência cardíaca. Durante os 24 anos em que ficou preso, o maníaco jamais mudou seu comportamento insano. As risadas histéricas e a aparência apática, junto à sua loucura, foram suas últimas companhias até o seu último segundo de vida.